Nós costumamos dizer que no essencial somos todos iguais, mas nas diferenças o amor deve prevalecer. Então vocês vieram de culturas diferentes, de casas diferentes, de criações diferentes. O pouco da história que eu conheço a respeito de vocês envolve desafios superados e eu quero dizer para vocês que os desafios não acabaram. Outros desafios diferentes do que vocês viveram até aqui vão se apresentar ao longo do caminho. Mas se vocês estiverem firmados na fé, no amor e na esperança, vocês vão superar todos os outros desafios também. Hoje eu me torno o homem mais feliz do mundo. Te prometo. No fundo do meu coração. Te fazer sempre a mulher mais feliz desse mundo. Where do you think you're going? If you don't fly, I'll follow. I'll follow. I'll follow. I'll follow you. I'll follow you. Me torno hoje uma mulher casada ao seu lado. Eu te agradeço. Eu te agradeço por tudo que fez por mim, por todos nós, pela minha família. Eu te amo. Eu te agradeço. 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 Obrigado.